Bom, aqui eu vou mostrar pra vocês, aqui é a parte da frente da nossa blusa. Então, nós vamos fazer a nossa parte da frente assim, aqui a parte do busto eu coloquei fechadinha, e aqui, ó, na parte de baixo, abertinha. A parte das costas, nós vamos fazer, ó, aqui, ó, ela toda abertinha. Vão ser duas partes, tá? Uma assim, toda abertinha, e a outra com a parte do busto tampadinha. Vou estar ensinando vocês a fazer o ponto, tá? Uma amostra, mas vou voltar aqui pra finalizar a blusa no tamanho normal. Essa peça aqui, ela foi feita com medidas, porque aí vocês vão poder estar usando o material aí que vocês tiverem. Então, eu tirei a medida do busto, dividi por dois, e vou fazer correntinhas até alcançar esse tamanho que eu consegui. Aqui, o busto é de 90 centímetros, então, eu vou dividir por dois, consegui 45. Então, eu vou trabalhar correntinhas até conseguir 45 centímetros. Vai variar esse número de correntinhas de pessoa pra pessoa, dependendo do material que foi utilizado, tá? E a agulha também. Então, não se importem com o número de corrente, se importem com o tamanho que vocês vão conseguir. Utilizei aqui, ó, o barbante de numeração 4 e a agulha 6,5. A fita métrica e uma tesoura. Essa peça é múltiplo de 8, tá? Então, 0, 8, 16, 24, 32, 40. Então, vocês vão fazer as quantidades de correntinhas. Mas, façam correntinhas a mais, tá? Depois, desmancha e vai dar tudo certo. Coloca aí na internet, múltiplo de 8, e vocês vão conseguir os números, tá? Vai ficar melhor pra vocês. Vocês vão iniciar aí do jeito que vocês estão acostumados a fazer. Pra essa peça aqui, ó, tem que ser múltiplo de 8, tá bom? Aqui, pra essa peça aqui, eu fiz 68 correntinhas. Então, nós vamos fazer aqui, ó, meio pontos altos. Laçada, volto duas correntinhas, coloco a agulha, três alcinhas, puxo tudo. Laçada, venho na próxima corrente, coloco a agulha, ó, três, puxo tudo. Laçada, venho na próxima, puxo tudo. Laçada, venho na próxima correntinha e faço meu pontinho. Laçada, venho aqui, ó, faço meu pontinho. Então, nós vamos fazer assim, ó, até o final da nossa carreira. Meio pontos altos sobre cada correntinha. Vou finalizar aqui, ó, e já volto. Fiz aqui, faço uma, duas, três, quatro correntes, dou a laçada, pulo de base, venho pro próximo e faço um ponto alto. Uma corrente, laçada, pulo de base, venho pro próximo e faço um ponto alto. Três correntes, laçada, pulo um, pulo dois, pulo três, no quarto espaço eu faço ponto alto. Uma corrente, pulo um, no próximo ponto alto. Uma corrente, pulo um, no próximo ponto alto. Três correntes, laçada, pulo um, pulo dois, pulo três, no quarto passinho vou fazer ponto alto. Uma corrente, pulo um, venho pro próximo ponto alto. Uma corrente, pulo um, no próximo ponto alto. Uma, duas, três correntes, laçada, pulo um, pulo dois, pulo três, no quarto espacinho eu faço ponto alto. Uma corrente, pulo um, no próximo faço meu ponto alto. Uma corrente, laçada, pulo um, no último pontinho aqui, ó, eu faço meu ponto alto. Olha só, deu certinho, tá? A gente tá fazendo aqui os nossos motivos, vou mostrar pra vocês. Vocês vão iniciar assim, tá vendo? Três pontos altos, separado por uma correntinha e vão finalizar assim também, tá? Aqui deu certinho, virar o trabalho. Faço uma, duas, três, quatro correntes, uma de separação, pontos altos duplo. Laçada, laçada, venho aqui, ó, no nosso ponto alto. Puxei a laçadinha, fiquei com quatro. Puxo dois, puxo dois, puxo tudo. Uma corrente, laçada, laçada. Venho pro próximo ponto. E vou fazer meu ponto alto duplo. Uma corrente, duas, três, laçada, laçada. Venho aqui, ó, pro nosso próximo ponto alto e vou fazer o ponto alto duplo. Tiro dois, tiro dois, tiro tudo. Uma corrente, laçada, laçada. Venho pro próximo pontinho e vou fazer o ponto alto duplo. Uma corrente, laçada, laçada. Venho aqui, ó, no nosso ponto alto e vou fazer ponto alto duplo. Três correntes, laçada, laçada, venho aqui, ó, pro próximo pontinho e vou fazer meu ponto alto duplo. Uma corrente, laçada, laçada, venho pro próximo ponto, faço meu ponto alto duplo. Uma corrente, laçada, laçada, venho aqui, ó, pro próximo ponto, vou fazer meu ponto alto duplo. Ficando desse modo. A carreira de repetição vai ser essa aqui, tá? Uma carreirinha de pontos altos e uma carreirinha de pontos altos duplo. Vou iniciar agora, ó, essa carreira aqui. Faço uma, duas, três, quatro correntes, laçada, vou fazer agora ponto alto. Uma corrente, venho para o próximo ponto, ponto alto. Três correntes, venho aqui, ó, pro próximo ponto, ponto alto. Uma corrente, ponto alto. Uma corrente, mais um ponto alto aqui. Uma, duas, três correntes, laçada, venho aqui sob o ponto alto duplo, vou fazer meu ponto alto. Um, uma corrente, mais um ponto, uma corrente, mais um ponto alto. Três correntes de separação e aqui, ó, vou trabalhar os pontos altos separando com uma corrente. Vem aqui, ó, nossa quarta correntinha e vou fazer meu ponto alto. Ficando desse modo. Vou fazer quatro correntes, uma de separação, viro o trabalho e aqui, ó, sobre cada ponto alto eu vou fazer o ponto alto duplo. Puxo dois, puxo dois, puxo tudo, uma corrente, laçada, laçada, venho para o próximo ponto e faço meu ponto alto duplo. Três correntes de separação, pulo aqui, ó, pro próximo grupinho, onde eu vou fazer os pontos altos duplo. Uma corrente, laçada, laçada, ponto alto duplo. Uma corrente, laçada, laçada, ponto alto duplo. Uma, duas, três correntes, laçada, laçada, e vou fazer aqui, ó, ponto alto duplo. Uma corrente, laçada, laçada, ponto alto duplo. Uma corrente, laçada, laçada, ponto alto duplo aqui, ó. Três correntes de separação, laçada, laçada, ponto alto duplo, sobre ponto alto de base. Uma corrente, laçada, laçada, ponto alto duplo. Uma corrente, laçada, laçada, venho aqui, ó, na terceira correntinha, vou fazer meu ponto alto duplo. Ficando desse modo aqui. Antes de começar os pontos fechadinhos, eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreiras. Então, aqui eu fiz uma, duas, três, quatro, vocês vão fazer mais duas, ou quantas forem necessárias, tá? Se vocês tiverem que fazer menos, vocês podem estar fazendo, se tiver que fazer mais, até chegar nessa parte do busto, vocês podem estar fazendo. Vou começar agora aqui, ó, essas carreiras de pontos altos. Faço três correntes, viro o trabalho, nesse primeiro espaço aqui, ó, vou fazer ponto alto, sobre o ponto alto duplo, vou fazer ponto alto. No espacinho aqui, ó, faço um ponto alto, sobre o ponto alto duplo, ponto alto. No intervalinho aqui, vocês podem estar colocando de dois a três pontos, tá? Eu fiz uma peça onde eu coloquei três pontos aqui e a peça começou a abrir. Aí, eu desmanchei, coloquei dois e deu certo. Então, ó, tá vendo? Dois pontos aqui no espacinho onde a gente tem três correntes. Sobre o ponto alto, ponto alto. No espacinho, ponto alto. Então, vamos trabalhando aqui, ó, até o finalzinho da nossa carreira. Aqui, ó, o espacinho de três correntes, eu faço os dois pontos. Sobre o ponto, ponto alto. E aqui, ó, ponto alto no espacinho, ponto alto sobre ponto alto. Agora, vamos trabalhando aqui, ó, até o finalzinho da carreira. Olha como tá ficando, ó, ficou retinho. Agora, eu vou fazer três correntes e vou virar aqui o trabalho, trabalhando aqui, ó, pontos altos sobre pontos altos. Três correntes, ó. Não faço esse pontinho aqui, faço o segundo aqui e vou fazendo os pontos altos. Fiz aqui, ó, as duas carreiras. Eu fiz aqui um total de nove carreiras. Mas aí, vocês vão ver aí a necessidade de vocês, se vocês vão precisar de mais carreiras dessa aqui fechada ou não. E depois que nós fizemos as nove carreiras, nós vamos voltar para as carreirinhas dos nossos pontinhos aqui. Eu vou fazer aqui um total de doze carreiras. Aí, eu volto aí para a gente já estar costurando as mangas e as laterais da blusa. Bom, voltei aqui, ó, com as minhas duas peças já finalizadas. Aqui a parte da frente e a parte das costas. Já voltei aqui com a minha marcação. Aqui, ó, eu marquei assim, ó. Eu peguei dois espacinhos aqui. Eu peguei dois grupinhos de três pontos altos e um espacinho e marquei. Deu uns dez centímetros, mais ou menos, tá? Aqui do outro lado também eu marquei. Aqui, ó, na parte da manga, vocês vão ver aí se vocês querem ela mais larguinha ou mais apertadinha. Aqui eu optei por dezoito centímetros. Eu vou estar fechando com aqueles pontos baixos, tá bom? Vou pegar aqui, ó. Vou amarrar meu fio aqui. Vocês vão iniciar aí do jeito que vocês estão acostumados, que é o lado do avesso. Vou pegar, ó, passar a minha agulha aqui e puxar uma correntinha, faço um pontinho baixo. Então, eu coloco a agulha, ó, puxei, fiquei com duas alcinhas, puxo tudo. Desse modo, tá bom? Ó, duas alcinhas, puxo tudo. Até chegar aqui na nossa marcação. Não aperta muito. Olha como tá ficando. Chegando aqui, ó, na nossa marcação. Nós vamos cortar o fio e arrematar. Puxo aqui, ó. Faço mais uma corrente aqui. E vou pegar esse fio aqui e vou esconder aqui, ó. Vocês vão fazer aqui, tá vendo? Olha só como ficou. Vocês vão fazer desse lado e desse lado de cá. Aqui, ó, amarrei essa linha aqui, mas vocês podem estar utilizando aí o marcador que vocês tiverem. Eu vou estar fechando do mesmo modo. Vou amarrar aqui, ó, onde eu coloquei esse fio. Passo a agulha e vou fazendo, ó, uma correntinha. Vou fazendo meus pontos baixos até o finalzinho aqui, ó, da nossa peça. Vou costurar aqui toda essa parte. Essa parte aqui do ombro e essa parte aqui e já volto com a nossa peça finalizada. E aí E aí E aí